Música Melhorar a assistência aos pacientes em tratamento contra a tuberculose. Esse é o objetivo de uma capacitação que acontece em Rio Branco para profissionais da área de saúde. O evento que está sendo realizado no auditório do Laboratório Central tem a duração de três dias. A tuberculose ainda é um dos grandes problemas de saúde pública, sendo a maior causa de óbito entre os pacientes com HIV AIDS. Só que em Rio Branco foram notificados 188 casos de tuberculose em 2008. Já em 2009 foram notificados até agora 171 casos da doença. A capacitação foi ministrada por duas profissionais de Belém do Pará, onde o principal objetivo é sensibilizar e capacitar os profissionais acrianos, visando a melhoria da assistência aos pacientes em tratamento. A Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde vêm recomendando que o tratamento seja supervisionado. O que é isso? É uma segunda pessoa, de preferência um profissional de saúde, observar a tomada da medicação. O tratamento da tuberculose exige uma quantidade de medicação que agora será reduzida às doses com menos comprimidos para favorecer a adesão. A capacitação que iniciou ontem vai até dia 22 e é destinada a profissionais que desenvolvem ações de controle da tuberculose nas unidades da saúde básica, o HERB, o FAC e no sistema penitenciário. Sensibilizar os profissionais para que eles possam dar uma melhor qualidade no acompanhamento dos casos. O foco maior é na co-infecção TBH e V. Obrigado. Obrigado.